O teu silêncio maltrata, machuca e destrói um homem. Por que é importante a mulher usar inteligentemente do seu silêncio? Gente, se você chegou até aqui agora nesse vídeo, se você veio até aqui, não é por acaso. Hoje você vai aprender o quanto o silêncio de uma mulher é importante em todos os momentos do relacionamento. Hoje aqui eu vou mostrar pra você rapidamente um pouco desse silêncio na entrada do relacionamento ainda com o ficante e também já, sabe, pronta pra começar a namorar. Até mesmo no início do namoro. Então é importante que você saiba usar o silêncio ao teu favor. Hoje você vai sair daqui no mínimo 80% mais esperta e sabendo quanto mais silenciosa, mais perigosa a mulher é. Seja bem-vinda! Meu nome é João Peral Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas. O Homem que Entende as Mulheres, obrigado pelo teu carinho. Não é à toa que vocês me intitularam de O Homem que Entende as Mulheres. Eu adoro ser chamado assim, tá bom? Quero aproveitar também que eu estou falando pra mulheres casadas no canal Jumper para Casadas. O link tá aqui embaixo. Eu quero também convidar você que tá chegando agora pra conhecer mais do meu trabalho. Eu tenho também certeza que você vai se apaixonar porque é só conteúdo de crescimento pra você e pro teu relacionamento. Principalmente pro teu empoderamento, tá? Já sabe, né? Você já me viu lá? Eu também estou no Quai. Exatamente, lá no Quai. Dá uma espiada. Dá uma olhadinha. Vai lá, você que tem o Quai. Segue eu lá também. Quai.com.br Jumper Albuquerque. Por que que eu tô com esse papelzinho na mão aqui? Porque a Luciane Amaral, ela é de Jabuti Cabal e ela fala, Jumper, eu gostaria até que você usasse esse meu exemplo em algum vídeo seu, porque eu tô com um problema sério. Eu não consigo segurar homem na minha vida, eu não consigo engatar relacionamento sério, os homens vêm, entram na minha vida, tudo parece tá bem, mas de repente alguma coisa acontece. O que que eu estou fazendo de errado? Aí, quando as coisas estão bem, eu falo que eu tenho filhos, eu falo que o meu sonho é viajar, e eu também já comentei que o meu sonho é casar, como toda mulher, mas eu sinto que quando eu falo um pouco de mim, os homens acabam me deixando. O que que eu tô fazendo de errado? Um beijo. Beijinho pra você, minha linda, e todo mundo de Jabuti Cabal. Olha só, o que que tá acontecendo nesse momento aqui e por que eu quero responder usando esse exemplo. Silêncio. O problema é que quando a mulher entra num relacionamento, você desde o primeiro encontro com esse homem, já nos estamos nos conhecendo, você já tá ali na primeira hora que você sai com esse homem, você já começa a falar demais da tua vida, você já começa a falar demais dos seus planos, você começa a falar dos teus sonhos, você começa a abrir muito os teus segredos com esse homem. O segredo é o silêncio. Não, meu amor, eu estou saindo pra conhecer, dar uma volta, dar um rolê. Então, quando você for perguntada sobre o teu passado, fale pouquíssimo. Eis, não fale nada, diga foi legal, durante o momento não deu certo, acabou. E você, como é que você tá? Passa pra ele a dificuldade. Não fale de teus sonhos de casar, não casar, de ter filhos, não ter... Não é o momento pra isso, é o momento que você diz, olha, tudo tem seu tempo, né? Eu tô vivendo um tempo que agora eu tô deixando as coisas acontecerem. Então, o silêncio já começa aí. Outra coisa que você deve trazer e entender quando falamos do silêncio é quando você não chega deixando claro pra esse homem que você já está gostando, que os teus desejos são esses, que os teus desejos são aquilo. O teu silêncio deve ser mantido apenas no eu estou dando uma oportunidade pra você, eu estou dando uma chance pra que a gente possa nos conhecermos melhor e ver o que vai acontecer. Vamos nessa, vem comigo, o resto a gente vê depois. Você deve deixar bem claro isso no momento em que você não fica também dando satisfação e correndo atrás quando esse homem entra online, pelas redes sociais. Muitas vezes o cara mal entrou, você já pula Oi, boa tarde, boa noite. Não! O teu silêncio é a arma vital pra que esse homem sinta-se encorajado a continuar conquistando você. Quando uma mulher não fala demais da vida dela, não demonstra demais a vida dela, quando uma mulher, ela é enigmática, quando essa mulher é imprevisível, o cara fica perdido. Machuca o homem saber que ele ainda não dominou essa mulher, que ele ainda não está controlando essa mulher. Todo homem vai fazer esse jogo do estou interessado, não estou. Aparece e some. Mas a mulher, ela continua na mesma balada, no mesmo ritmo. Não mude o teu modo de ser, não mude o teu modo de pensar. Como que pensa uma mulher poderosa, decidida e que sabe o que quer. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou uma gata, eu sou mulher e ele é que tem que me convencer se é ou não um homem capaz de me fazer feliz, de conquistar o meu coração. Agora, no momento em que você começa a abrir jogo pro outro lado, quando você começa a estar disponível, quando você começa a deixar ele perceber ver que você está nervosa, que você está apaixonada, que você já está cobrando, que você está estalqueando, que você está correndo atrás desse homem, simplesmente você está dando a chave do teu coração, da tua vida pra esse homem. É como se ele fosse colocado num pedestal, ele fosse o homem mais importante da face da terra e você pequenininha, serva desse homem. E aí, ele bota você como serva, bota a vizinha como serva, a coleguinha de trabalho como serva e ele vai escolhendo com qual hoje eu vou ficar. E você acaba não sendo prioridade. Num momento em que ele não sabe o que fazer com você, ele fala, não posso colocar essa menina entre as minhas contatinhas, porque ela ainda não está na minha mão. Então, ele começa a se preocupar com você. Eu não conquistei ainda essa mulher? Eu não dominei ainda essa mulher? O que eu faço pra dominar essa mulher? E é aí que o homem se desespera, e é aí que ele começa a correr atrás de você, e é aí que o teu silêncio começa a funcionar, porque ele não sabe aonde pegar, aonde atacar, porque você não está deixando nem um fiozinho solto. Você deixou tudo lacrado, fechado. Quer me conquistar, bonitão? Corre atrás, batalha. Eu estou dando jogo pra você tentar conquistar o meu coração. Silenciosamente, a mulher é muito mais perigosa que qualquer arma letal. Pensa bem no que eu estou te falando. Comece a usar isso urgentemente, tá bom? Você está fazendo isso? Você já está estudando comigo no clubemulheresdeferro.com.br Entra lá, tem aula ao vivo comigo, tem todos os meus cursos, todos os meus livros, clube secreto, mentorias com desconto. Gente, tem uma capacidade de melhoramento na tua vida tremenda que você não tem noção ainda. Dá uma espiada, dá uma olhada. Tá bom? Um grande beijo. Obrigado pela sua companhia. Amor e paz. Amor e paz.